No campo ou na cidade, as picapes atravessam o tempo fazendo história. A websérie Chevrolet Next 4 revela a força desse legado e o que vem de novo pela frente. E quando se fala em picape, é impossível não falar em Chevrolet. Nesse terceiro episódio, nós vamos focar na S10, que faz tanto sucesso entre os consumidores. A S10 conquistou uma legião de fãs. Vários perfis de consumidores com diferentes necessidades para o dia a dia. Caíto, a S10 é bastante conhecida por ser uma companheira do campo, mas acho que ela é muito mais do que isso, não é? É um que cativa. Caíto, a S10 tem várias gerações e tem até séries especiais que são super inovadoras. Você pode contar um pouquinho pra gente como elas são? Quem não se lembra da S10 sempre. E aí